Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom, hoje vou continuar com o Mega Man Anniversary aqui, o Super Mario World Mega Man Anniversary, e bora lá então, o Twilight City. Falem aí nos comentários se o áudio tá bom, pra que no próximo vídeo possa arrumar. Mentira, né? Eu estou gravando isso aqui há um milhão de anos atrás e não vai fazer diferença o que falarem aí. E essa música do Castlevania aqui, é estranho colocar numa cidade, mas essa versão se encaixa bem na cidade até. Essa foi a desviada mais idiota que eu já tentei na minha vida. Mas tudo bem. Essa aí foi um pouco melhor. Olha o Sonic ali. Se não me engano, esse bicho é do Sonic, né? Esse bichinho aí. Ou posso estar totalmente enganado? Acho que não, na verdade. Caramba! Mano, eu salvo. Não, salvei morrendo não. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Essa música do Castlevania é legal. Drácula X. Jogo muito bom. Difícil pra peste, né? Mas é bom. Castlevania, na verdade, é uma franquia que eu acho bem mais difícil que Mega Man. Eu não sei por que o pessoal usa mais Mega Man como referência de jogo difícil do que Castlevania, né? Castlevania é muito mais trancado de difícil. Como é que eu vou morrer por uma lata... uma lata aleatória dessa aí, velho? Tudo bem. Tudo tá tudo bem, né? Nada tá mal. Ainda bem que eu tô na... Ainda bem que eu sou do bem, né? Também. Se não, eu já estaria xingando, mas... Tá tudo, 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 tá tudo, tudo bem. Dá pra entrar na casa aqui? Claro que não, né? Evasão de privacidade, não pode. Vou pegar um negócio aqui. Se não me engano, todas as fases tem checkpoint. São aquele checkpoint ali, aquele quadradinho, né? Nem reparei muito bem, mas eu acho que é sim. Cara, eu consegui pegar o timing errado do bagulho. Eu consegui desviar da primeira vez, que eu não sabia o timing. E quando eu peguei o timing, eu desviei errado, velho. Eu sou magnífico. Essa música é boa mesmo, né? De novo, boa escolha de música. O Mario entrou de Moonwalk, foi minha impressão. É isso aí mesmo, gente. Entrou de Moonwalk, que que é isso, velho. Boa aí, Mario. Bom trabalho, Mario. Você entrou no cano no estilo Michael Jackson, velho. Eita, cuidado aí que esse bichinho aí, eu não esqueci do lado dele, acho que era Matt. Tipo o Goomba do Mega Man, mas ele é mais chato que o Goomba. Ele se esconde nesse bagulho aí no jogo do Mega Man, que não dá pra quebrar. Se no Mega Man o Dr. Wheeler fizesse o corpo dos robôs, se tudo serem feitos do mesmo material que esse capacete aí, você é louco, o Mega Man não tinha chance. E aí, eu vou mostrar pra vocês. O Twilight City 2, passar em secreta, que provavelmente eu não vou achar de cara. E a musiquinha aqui, essa musiquinha voltou. O nome dessa música, se não me engano, é Green. O que não tem nada a ver com o negócio da cidade, porque ela é roxa, então. Mas roxo é o, se não me engano, é a cor invertida, é o verde invertido, então não é tão longe assim não. Essa música é bem legalzinha também, combina bastante com a cidade também. Uma cidade mais sinistra. Vamos lá. Eu acho até engraçado como é parecido essa versão do Spider-World com a original. Quando eu vi a versão do Spider-World eu nem sabia qual era a original. Eu quase achei que tava vendo a versão do Spider-World também, mas na verdade não. Porque essa versão do Spider-World que os caras fizeram ficou boa mesmo. Ficou bem parecido com a da original. Então, o Super Mario World tem, não só o Super Mario World, mas o Super Nintendo tem uma capacidade boa de fazer música. Fazer música, velho. O Spider-World era bom em fazer música. Ele conseguia reproduzir bem as músicas. Ele já era uma aparência secreta, né? É isso, perde mesmo. E aí eu vou fazer o esquema errado de Power-Up aqui. De novo! Se não me engano, o que te ajudava a... Você não precisava ficar fazendo esse esqueminha de Power-Up aqui, era o... Era o Kameki Island, se não me engano. Era o Kameki Island mesmo? Não tenho certeza agora. Mas ele não... Mas ele não... Mas ele não ficava... Sobrepondo o Power-Up. Por causa que você pegou o outro, sei lá. Era melhor. Esse cara aqui é o Poké, por isso que ele me dá dano. Cuidado com uma Serra Saltitante aí, velho. Não sei não onde que tá... Onde que tá o Bagulhetes? Pois eu vejo. Sai daqui. Meu braço tá... Tá uma desgraça. Tá, vamos dar uma olhada agora. Tá, já sei onde tá. Vamos lá então. Nice City 2. Não é tão difícil assim de achar a chave. O problema é pegar ela, né. Tá numa alocaressa um pouquinho... Vou ter que levar a capa comigo, senão não tem como pegar ela não, eu acho. Tem que ser cauteloso aqui, velho. Pular. Eu posso levar um casco comigo também, né. Mas acho que eu não vou fazer isso aí não. Não, pera aí o que eu tô fazendo, velho. Tô fazendo errado aqui, tudo errado. Vai indo. Boa. Aqui, tá bem aqui, velho. Essa piranha dessa chave aqui, velho. Aqui, ó. Ae, peguei já. Mas precisava da capa mesmo, hein. Ou de um casco ali, senão não dava certo muito não. Vamos tirar a capa aqui só pra tirar... Bota casaco, tira casaco, bota a capa, tira a capa. Já vai acabar a capa. Já vai acabar a fase aqui mesmo. Vamos ver se tá usando aqui. Opa. Ô, rapaz. Não quero perder minha pena, não. Não, ô, capeta. Eu não quero perder a pena, rapaz. O que foi que eu disse sobre não perder a pena, mano? Tá, pega isso aqui, ó. Já pega aqui, ó. Já corre aqui, ó. Acabou. Vai, vai, vai. Leva os bichos com você, tanto faz. Isso aqui vai sair do último mundo também, né? Aquela coisa. Nope. Por que que as pacientes secretas isso aqui não levam pra lugar nenhum? WTF? Leva, leva, mas... Mas você não consegue andar? Pra que que serve? Nada a ver o negócio. Vamos lançar o ectoplasma. Tunu, tunu, tunu. Tunu, tunu, tunu. Tunu, tunu, tunu. Lançam cientificamente... Correta. Essa música também eu curto. Tem um Bu ali. É a parede Bo, né? É o Bu parede aqui. Bu do paredão, velho. É a última porta, certeza é isso aí mano. Eu garanto a tua. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Vamos entrar aqui. Não, não é mano. WTF? É a primeira. Primeirona. Pode tomar dano aí. Roubado né. O servicente nessas horas é bem roubadão. Meu Deus. Você acha que eu ligo ou não ligo não. Eu ligo é de passar as coisas. É isso aí que eu ligo. E aí rapaz. Você me ferra né. O bagulho ali tranqfiando a minha passagem ali. Tá. Que é certeza que tem que vir por aqui. Tem que pegar a chave aqui velho. Agora é de um P. Deve servir pra me pegar a chave. Dá pra passar aqui. Só se você tivesse a pena mesmo. Pega o bagulho aqui e vamos embora. Pã. Pã. É. Saiu exatamente aqui. Mano. Que susto seu satanista. Sai daqui velho. Opa. Vem cá Exu. Vai aqui entrar. Opa. Tamo no lugar certo. Ah. Não dá tempo né. A cabecinha do fantasma vai lá e encosta em mim. Vai entrar aí. Acabou. Será que tem que ter o boss né. O Big Boo aqui. Toma aí Big Boo. Nossa mano. Aí você me ferra. Seus amigos ficam invisíveis com você também né. Nossa. É a versão. Versão samba aqui. Não. Versão. Versão samba não velho. É a versão. Do Kuruvi aqui da. Da música de batalha velho. Morreu. Acabou. Aí. Muito obrigado. Até um outro dia. Casa fantasma. Vou deixar o passando aí. Porque eu preciso. Amolecer as costas aqui. Que tá meio nervoso. Os nervos aqui velho. Ui. Pera. Vou pegar a passagem secreta né. Tá certo então né. Vamos lá no Green Switch vai. Esqueci né. Toda casa fantasma tem passagem secreta. Tem que lembrar disso. É legal que você começa do lado de fora né. Parece que começa do lado de dentro não. Tá do lado de fora mesmo. Tem que entrar lá dentro. Mas é legal essa parte do cenário de fora. Apesar de todas as aleatoridades que essa hack fornece. Ela tem um negócio. Ela tem umas ideias aí que se encaixam uma com a outra. E fica legalzinho até. Olha. É um safado. Não que as ideias aleatórias não sejam legais né. Mas é que. Mas é que. Mas é que meu. Meu. Eu tô com vontade de. De. Mano. Que vontade de dar. Matar. Vai. Põe tudo a perder não velho. Achei que ia cair ali. Ainda bem que não. Começou agora. A musiquinha aqui do. Lava Rift Zone aqui. Remixada né. Oh. Mas você mergulhou hein. Vai lá. Com cuidado que o Chanchomp aqui tá nervosinho. Nossa. Mas que. Que. Que louco cara. Mal sabia. Cuidado com o Chanchomp lá. Caramba. Eu saí de novo velho. Caramba. Essa aqui é a fase do Switch mais comprida que eu já vi na minha vida velho. Mentira. Não é não. Ou na verdade pode ser que sim. Acho que não. Mas eu acho que não. Acho que. Eu já vi uma fase de Switch mais comprida. Acho que lá no News Mario World 2. Around the World. Eu acho que não. Eu acho que era mais comprida. Não tenho certeza. Pode ser que seja mais curto. Essa aqui seja mais comprida mesmo. Sei lá né. Não lembro muito bem. Faz um tempinho já que eu joguei. Aquela ali. Tá. Pula aí. Fica aí tranquilo amigo. Fica frio aí. Tá. Brinca não. É. Ahaaaa. Nem é que eu. Eu acho que o Walking Game aqui. Eu vou estar andando e eu vou ter que pular. Na hora. Na hora que eu. É. Eu tenho que. Eu. O bicho tá andando sozinho. Então eu tenho que só pular. Beleza. Eu não posso nem correr né. É. Ele só anda mesmo. Só vai andando automaticamente. Eu tenho que ir. Não sei que sentido que isso faz. Mas beleza. É aleatório. agora eu posso andar de normal e fim! Acabou! Pelo menos é legal o Sweet Palaces, eles oferecem um desafio extra. Beleza, tá aí. Vamos tentar achar para essa carta, na verdade eu vou fazer isso aí no próximo vídeo, porque por esse vídeo eu vou deixar por aqui. É isso aí, obrigado a todo mundo que assistiu, até aqui, falou! Fui!